É o grande, queridinho, porque é o grande terror da maioria das pessoas que é o assunto do R em francês. E a gente precisa começar falando de uma coisa séria. Não tenha medo do R em francês. Quem muito tem medo faz o quê? Não fala nunca. Foge das palavras com R. Mas é impossível você fugir das palavras com R em francês porque ele é recheado. A língua francesa é bonita, é bela porque ela tem justamente essa complexidade na pronúncia. Isso é que torna tão bonito. E você é 100% capaz de pronunciar perfeitamente em francês. Sem perder o seu impacto, sem perder a sua história. Mas pronunciar em francês de forma que todo mundo te entenda e que você fale com essa elegância que tem inata na língua francesa. Vamos fazer um exercício aqui? É um exercício engraçado, tá? Vocês estão vendo aqui, kkk, gg, gg, a gente já vai chegar aí nesse ponto. R em francês. Eu quero que você me responda quando você fala a palavra porta. Porta. Como que você fala essa palavra em português? Porta, porta, porta. No meu caso, quando eu falo porta, como eu sou da cidade de São Paulo, eu falo com a língua vibrando. Aponta a língua vibrando. Porta, porta, porta. Faz aí e me fala. Tem normalmente três formas de falar porta, né? Porta com a língua vibrando. Depois, a gente tem uma segunda forma que é engolindo o R. Normalmente, quem é de... Estou mandando aqui porta. Quem é, por exemplo, do interior de São Paulo e outras regiões do Brasil, costuma engolir o R. O que eu chamo de engolir o R? Falar aquele R caipira que parece o R do inglês. Porta. Porta. E aí, a gente tem um terceiro R, que é o R mais carinho, mais arranhado. Porta. Porta, que coloca mais ar no R. E aí? Quem é do Rio fica mais fácil. Quem é do Rio fica mais fácil. Não só do Rio, né? De outras regiões do Brasil. Eu quero saber. Põe aqui. Qual é a sua cidade e como é que você fala? Jeito 1, jeito 2, jeito 3. Jeito 1, São Paulo. Porta, porta. Jeito 2, interior. Porta, porta. Jeito 3, carioca. Estou simplificando com esses três nomes, mas eu sei que tem milhares de outras regiões no Brasil que falam dessas formas, tá? Então, jeito 3, porta, arranhado. Coloca aqui. Jeito 1, jeito 2, jeito 3. A mineirinha falou jeito 2. Porta. Aqui, São Paulo, capital. Temos porta. Temos os cariocas ou não sei de onde você é. Porta. Porta. Rio de Janeiro, Macapá, jeito 3, porta. Olha lá, a gente aprendendo. Não é só carioca que fala porta, hein? Aqui em Teresina é como no Rio, porta, paraense, jeito 2. Tô vendo? Isso já é uma prova de que sotaque é diferente de pronúncia. Eu preciso melhorar a pronúncia e não necessariamente perder o meu sotaque, ok? Então, tô vendo aqui que vocês já falam de diversas formas. Esse som, ele tem uma dificuldade maior para quem engole o R, para quem faz porta. Porta. Porque meio que a sua língua, ela faz o movimento oposto ao que ela deve fazer em francês. Então, o que a gente precisa aprender é a pronunciar o som, a reproduzir o som aonde ele deve vibrar. O som, ele é composto pela embocadura, formato da minha boca, pela abertura interna da minha boca, posição da minha língua e onde é, raios, onde que raios, como é que fala? Onde raios vibra esse som. Então, no caso do R, do francês, ele vai ser bem diferente do jeito 1, que é o meu jeito, porta, porta, que seria aqui na pontinha da minha língua. Porque eu nem vou usar a minha língua para falar o R do francês. Jeito 2 também vai ser bem diferente, porque no jeito 2 vocês engolem a língua, né? A língua faz o movimento para dentro. E fala porta, porta. Não, você não vai engolir a sua língua, você vai deixar a sua língua bem quietinha, mas você vai vibrar em um lugar que nós, brasileiros, nós, pessoas que falam português, vão, a gente usa para fazer esses outros dois sons malucos, que não tem nada a ver, mas que você vai encontrar o lugar do R fazendo isso aqui. Então, ó, fala assim, ó. Agora é a hora de vocês rirem na minha cara, mas vocês vão fazer junto comigo, hein? Não vai me deixar passar vergonha sozinha, não. Então, é o seguinte, você vai fazer kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Enfim, vou tirar os comentários dois segundos e vocês verem assim. É cá, 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 cá. Fizeram? Colocando os comentários aqui de novo. Bora! Cá, 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 cá. Manda aí, cá, 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 cá. Se você reproduzir o som, é importante que você faça, mesmo que baixinho. Faz assim, ó, cá, 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 cá. Só pra você sentir o que acontece aqui atrás. Provavelmente você vai sentir que a sua garganta abre e fecha. Faz assim, cá, 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 cá. Cá, 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 cá. É nesse lugar que precisa vibrar o R do francês. É um lugar bem diferente dos outros R que nós estamos acostumados. Um outro som em português que vibra no mesmo lugar é o gá, 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 gá. Eu faço esse mesmo movimento. Abre e fecha a minha garganta atrás. Gá, 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 gá. E aí, pra gente celebrar e juntar esses dois e ficar mais engraçado e vocês nunca mais esquecerem disso, a gente vai falar gá, 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 gá. Manda aí. Manda alguém cagar e vamos nessa que você vai encontrar o lugar certo de vibrar o R. Gá, 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 gá. Agora você entendeu onde que você vai sentir algum movimento ao fazer o R do francês. E aí sim, você vai mudar pra rá, 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 rá. Lá atrás. Gá, rá. Gá, 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 gá. Deu pra fazer? Quem aqui conseguiu fazer pela primeira vez o R vibrado como em francês? Naquele R arranhadinho. A gente quer o R arranhadinho. Devia ter a música do R arranhadinho. Nunca tinha percebido isso, Andréia Paiva, tá vendo? E eu sei que muitas vezes as pessoas moram em países de língua francesa e nunca conseguiram processar isso porque não conhecem o quê? O método. O que eu tô fazendo com você aqui nessa aula é mostrar pra você o caminho, o método. Agora, óbvio que quem executa esse método é você. Você tem que pegar e falar. Porque se você ficar sentindo a minha aula aqui quieto, mudo e calado, você simplesmente vai ficar rindo da minha cara e não vai evoluir. Mas se você fizer junto comigo, mesmo que baixinho, mesmo que você seja tímido ou tímida, fecha no banheiro e faz. Você vai ver que você vai encontrar onde vibra esse R. À medida que você for fazendo esse exercício, você vai cada vez percebendo melhor o lugar que precisa vibrar pra fazer esse R. Tá bom? Tá bom? Tchau.